Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente meios, estou aqui com dois especialistas do mundo otaku e vamos reagir ao maior vídeo de One Piece de todos os tempos. Estou aqui com o meu amigo Lipe, Dereck, muito feliz por ter conhecido essas feras, chapéu de palha desembarcando na terra natal aqui do Mangão e obviamente que tem que rolar esse vídeo de futebol, então é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. É um prazer enorme. Achei que a gente ia fazer aquele esquema assim que a gente tinha combinado. Isso, agora sim. Agora pode começar. Então a gente vai reagir ao... Acho que é o melhor vídeo de One Piece de todos os tempos. Vamos fazer aqui um react. Prepara o play aí, mano. Bora, 3, 2, 1 e... Há algum tempo eu fiz um vídeo falando sobre os personagens mais subestimados de One Piece e eu confesso que esse foi um vídeo muito fácil de fazer porque é só você pegar os personagens que estão lá embaixo na cadeia alimentar e jogar eles pra cima. O difícil é você fazer o contrário. Tirar os que estão lá no pedestal da fama e popularidade e trazer eles pra baixo. Entrou 2022 e eu tô afim de novos desafios e o desafio é não fazer o canal falir depois desse vídeo. Só assista se você tiver estômago pra aguentar a verdade. Vambora. A verdade, a verdade é ruim e crua. A definição é isso. A verdade é dele. Tem preferenciais em todos os lugares, então por que não aqui no canal também. Vamos começar falando sobre um lugar. A primeira coisa sobre ele é que ele começa já sendo uma falha como avô e também como um doutor. Por que eu digo isso? Uma falha? Da onde? Porque ele queria transformar os seus netos, o Ace e o Luffy, nos maiores picorosos da marinha. Mas onde ele decide colocar os infelizes com bandidos? E aí depois ele se pergunta onde foi? Que foi pesado. Quase que virou um leio pra falar isso, mas não pode ser. É um bom ponto. É, eu achei que ele ia falar da força. Eu também, mas eu sou da força. Cara, você queria que se tornassem os mais picorosos da marinha. A portão da educação, a portão da marinha. Exato, exato. Eles foram aí por outro caminho. Não, não, não. O que se lasca, por que você estiver aqui? O importante é que você cuida dos seus netos. Isso a gente vê depois. Isso a gente vê depois. E uma terceira coisa, ele nunca sequer levou os desgraçados pra treinar com ele numa base da marinha. Ele fez isso com o Kobe, um moleque aleatório do East Blue e não fez isso com os próprios netos. Pelo menos ele aprendeu com o erro. E ainda falando sobre o Kobe, cara, você vê o nível de treinamento, né? O treinamento particular. O Kobe, depois do timeskip, voltou como capitão. Caraca, o cara tá forte, né? Mesmo a patente do Morgan. Mão de machado. Lá do começo, o East Blue se treinou bem. Se falar mal do mão de machado, tá errado, mano. É, ó. Mas vamos seguir. Vamos com calma que tem mais. Agora falando sobre os feitos dele próprio em combate. Primeiro de tudo, as lutas dele, as fames lutas dele com o Roger, que nada mais passavam, que nada mais eram do que lutas de comadres. Sinceramente, né? E se não fossem lutas de comadres, seria ainda pior pro Garp, porque em nenhuma dessas dezenas vezes ele conseguiu capturar o Roger. ele viveu uma vida de falhas. E essa foi só uma delas em relação a um deles. Vamos pausar, vamos pausar. Vai pausar, vai pausar, vai pausar. Vamos lá. O Bruno, quando ele vem aqui em casa, ele fala que o Garp é o personagem mais forte do mundo. Ele tá aqui, frente, frente, né? Com a gente, ele falou que era o Dragon. Não, não. Vocês falaram que era o Dragon, é verdade. Com você... O personagem mais forte era o Dragon, né? É mesmo. Bons tempos. Agora... Então, a luta do Dragon com o Roger e o Garp era a luta de comadre. Parceria, amizade. Cinco minutos você perdeu a amizade. Entendi. Então, quer dizer que ele dava uma aliviada, assim. O Roger aliviava o Garp. O Roger pegava leve com o Garp. Pegava leve. E o Simucu da Mente. E deve ter derrotado todo mundo igual a de Vale. Fale, Garp, pode pegar pra você. O título é teu. O título é teu. Igual o Luffy com o Smoker na Basta. Que o Galo Luffy vai falar, vamos dar um mérito pro Smoker. Que o Smoker ali tava lá na situação. Aí o Smoker, eu não quero saber disso, não. Esse negócio que se dane. Faz sentido. Acho que é canônico. Deve ser, deve ser verdade. O Bruno tava lá. O Bruno tava. Vamos lá. O Chiqui, né? Afinal, ele precisa de ajuda. O Garp, sozinho, ele não se garante muito bem. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, né? Conseguiu derrotar o Bruno Chiqui? O Garp sozinho não aguenta e a gente vai entender isso. Beleza, muito bom. Mas agora vocês vão dizer, mas Bruno, o Garp, ele conseguiu derrotar o Chin Jiao. A broca que abria o continente de gelo. Tu tá me tirando? O cara era poderoso pra caramba ali, ó. Cabeça de piroca era forte pra cacete. Tu tá me tirando, Bruno? Meu amigo, vocês lembram do arco de Dress Rosa? Quando o Chin Jiao, ele fala sobre o filho, sobre o neto dele, né? O Dong Sai. Ué, filho, né? Enfim, ele falando sobre o Dong Sai, depois que ele consegue derrotar o Lao Di, ele diz, agora você se tornou o mais forte. Agora você me superou e agora você também consegue abrir o continente de gelo. Então, o mérito do Garp de ter ido, ter precisado treinar com montanhas pra derrotar um cara que era do nível ou sequer abaixo do nível do Dong Sai, é um vídeo incrível. Vocês só podem tá me tirando. Calma, pausa. Pausa mesmo. Pausa, pausa, pausa. Até que ele falou, calma que tem mais. Calma que tem mais, é. Mas calma, mas o Chin Jiao já tava velho ali, já tava sendo lutar há muito tempo, tem a questão do... Eu não vou falar de auge, né? A galera não gosta do auge, né? Mas tem que falar, pô. O Chin Jiao não tava no auge. Não tava no auge. Tava com a cabeça torta. E outra, não é moral. Tava com a cabeça torta. Que avô nunca mentiu pro neto pra dar uma moral. É verdade. Tu acha que é papo reto isso? Tu acha que na cabeça do Chin Jiao, na intimidade, ele realmente acha que o Dong Sai é mais brabo do que ele era na época mais brabo? Ó, porque não, pô. Tô deixando o Ronaldo falando pro filho dele, não, filhão, tu é melhor do que eu quando eu era na tua idade, pô. Era assim, vai lá. O Bruno começa criticando o Garp na pedagogia, porque não ensinou bem os netos. Aí aparece um cara que ensina bem os netos, que dá uma moral e apoio positivo. Aí ele quer usar isso. Bom ponto. Ele quer usar isso pra sacanear o Garp? Faz sentido. Tem que ser consistente. Não, é... Não à toa que é o melhor vídeo de One Piece, né? Vamos pular pro próximo. Já cansei de ver o Garp. O Garp tá falando mal do melhor personagem de One Piece. Essa é a verdade sobre o Garp. Vamos pro próximo. Não! Vamos lá. Sete minutos falando mal do Garp. Falou basicamente que ele é um mal avô e que ele é mais fraco com o Chin Jiao. Vamos pro próximo. Quem é o próximo? Não, é que o Rogi pegava leve com ele. Era a luta de comadre. Era parceiro. Agora é o... O braço de vento do rei dos piratas. O nadador de calma. Não, nadador de calma. Calmo. Solador de rei do mar. O nadador de calma. O rei das trevas. Entendeu? Das trevas. O primeiro argumento que usam é que o Ray Lee seria o imediato mais poderoso de todos. Acima do Marco, acima do Catacool e acima do King. Porque ele tava ali no bando do rei dos piratas. Que insanidade absurda. Que delírio mental é esse, mas vamos lá. Tudo bem. Vamos lá, os feitos deles. Meu Deus. Realidade. Que louco, cara. Que drama. Gente, gente, pausa, 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 pausa. Peraí. Peraí. O meme me agrediu. Esse meme me agrediu. Desculpa. Não assistam se vocês forem fanboys. O meu estômago tá fraco. Eu acho que o meu estômago tá fraco. Tá fraco. O Bruno é muito agressivo, cara. Que isso? Não falando do... Ele botou King, Marco e Catacool e a maçã do Ray Lee. A maçã do Ray Lee. Caraca. Qual o argumento pra isso? Só pra saber aqui, baixinho assim, não sei se o microfone vai captar, mas geral aqui concorda que o Ray Lee, filho, no áudio, era inimigo, não couro. Fácil. Pô, pelo amor de Deus, é óbvio. E nem era careca. Só pra ficar aqui entre a gente mesmo. A gente pode deixar no vídeo também, tá relaxado. Básico, até hoje a gente sabe. A gente sabe que ele possui também uma observação básica. O pessoal se confunde achando que ele tem observação avançada. Ele nunca mostrou isso. Ele só parou a velocidade da luz. Beleza. Básico. Básico. Básico, 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 básico. Básico, 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 básico. Que conseguem ver um pouco do futuro. Então se ele mesmo pudesse fazer isso, ele mesmo mostraria pro Luffy. Ele não precisaria colocar ali, meio que na terceira pessoa, como se estivesse falando que, olha, existem pessoas no mundo, etc. Não possui. Pausa. Observação básica. Básica, garantida. O argumento é que o Ray não mostrou pro Luffy. Não, cara, o Ray, ele é casado. Tem mais o que fazer, né? Tem mais o que fazer, tá aposentado. Ele trabalha. É, ele trabalha. Ele trabalha. Ele é mais encadado. Ele é operário, né? Ele não fica fazendo meme no Facebook. Não que você seja desempregado. Ele não é jovem twitteiro, cara. Que faz meme no Facebook. É, não tem como. Então ele tá trabalhando. Vai ficar ensinando pro Luffy tudo. Fala, Luffy, existe um poder aí, é assim. Vamos concordar. Desperte-se em vida. É, ele cansou, o Moro. O Ray virou assim, ah, na moral, ó, tem coisas que só lutando você aprende. Vai lá. É, é verdade. Vai lá. É, é verdade. Contra jacaré gigante, contra cocodrilo. É, até porque... Mas eu vou falar um negócio. Como é que você vai ensinar coisa pro Luffy? Luffy sabe ler? Não. Eis o... O Luffy não sabe ler a recompensa ler. Eis o primeiro maior mistério de One Piece. Então, como é que o Luffy... Ele falou assim, vai ter que aprender a lutar, né? O Luffy entendeu. Mas a gente pode criticar o Garp. Não colocou o Grudu na escola, colocou com bandidos. O Grudu, mas ele estava certo o tempo todo. Garp. Garp superestimado. Garp superestimado. Pedagogicamente superestimado. É, o Garp ele é superestimado porque ele é... Pedagogicamente superestimado. É verdade, ele falhou nos ensinamentos pro Luffy. Exato, exato. Só que você pega, por exemplo, o Katakuri da vida, que também possui o Haki do Rei. Possui uma observação avançada e um armamento básico ali pra equilibrar o jogo. Só que além disso, também possui uma Akuma no Mi que fortalece o armamento dele. Quando ele forma aquele punho quadradão que deixa o punho merda mais duro. Que faz com que o armamento dele até pareça mais forte do que normalmente é. E ainda possui o despertar da sua fruta. Você fica, cara, não é possível que o maluco só pelo hype vai colocar o Rayleigh lá em cima. Você pega os outros personagens, por exemplo, o Mark. O Grupo vai falar bem do Marco? O que tem uma regeneração boa? Atributos muito bons. E você fica, cara, por que que colocam o Rayleigh acima de todos os outros? Porque, Bruno, ele tá no bando do rei dos piratas. Você não tá entendendo? O Zoro é super inspirado, eu vou ficar regrado. Eu vou ficar regrado. Eu quero dizer que o Rayleigh também tá. Me tira! O Mihawk vai deixar o Zoro vencer pra não ter que... O Google, mesmo nível do barba branca, não existe. Inclusive o Roger Ele fugiu da Big Mama Quando precisou pegar o Poneglyph dela Mas ele não é um fã Por que ele não bateu de frente com ela Não chegou e ia só ver Por que não esmagou a rata O rei dos piratas Ele não é um fã Não tinha o Ray Que já tussolava e rompou a porra toda E ela ia amassar Como se fosse nada E é isso aí mano Mas não Fugiu da Big Mama ali Usou uma estratégiazinha ali Tentou enganar ali Pegou o Poneglyph Saiu vazado A cópia do Poneglyph Saiu vazado Por que ele não é um rio 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 Um pedestal acima De todos os outros E a mesma coisa Para o Ray Lee Eu não nego a possibilidade De ele estar ali um pouquinho acima Ele sabe que fosse Não nego Não nego Não nego Ele é tão um pouquinho Massa, 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 massa Massa, massa, massa Massa, massa, massa Massa, massa Massa É Também pau Mas eu não nego Que ele tá um pouquinho Mas Bruno O Ray Lee bateu de frente Com o Kizar Ele velho Trezentos anos parado Bateu de frente Com o Almirante Na verdade essa voz Isso é um fato Isso não dá pra ele Te peguei Te peguei no argumento Me pegou no argumento Muito bom Vamos falar disso Primeiro Aquela troca de golpes básica Que eles dois fizeram Se pega por exemplo Estavam ali Troca Vamos pausar Só tem um segundo Já repararam que o Bruno Usa a palavra básica De uma maneira A gente vai assim A palavra básica Faz tanto trabalho na frase É quase um peonabo Tipo assim Toda esticada Básico 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 Aquela trocação de porradaria Básica Com o Kizaru Com o Haki básico Do armamento Que simplesmente chegou ali Solou todo de supernova Mas é básico Uma coisa básica Relaxado Nada Colocar um belt é básico Um calm belt básico Nem é um calm belt Ser braço direito Do rei dos piratas Básico É um rei básico É um rei como outro qualquer É um rei Então o golpe dele Com o almirante Foi básico Foi tudo básico Claro que foi básico É normal Básico Acho que o Kizaru Também deu uma aliviada Com certeza É comadre Foi comadre Foi comadre São todos atores pagos São todos atores pagos Você pega por exemplo Uma outra luta Lá na guerra de Marineford O Vista contra o Mihawk Eles estavam exatamente De igual pra igual Num clash muito parecido Com o que a gente vê Vista e Mihawk Foi uma coisa que o Kray Trocando espadinha E o Kizaru Tava de igual pra igual Você vê alguém Dizendo em sã consciência Assim de forma séria Você vê a massa A galera dizendo Que o Vista Poderia ser superior Ao Mihawk Ou que está no mesmo nível Do Mihawk E ninguém fica falando isso Uma outra pessoa Acaba falando isso Mas não é Todo mundo que fica Falando isso Usando isso Como um grande argumento Você está Foi seis minutos no Gabby Já está mais seis minutos no Ray É verdade Eu concordo É que o Ray é muito básico Ele é básico Ele é um cara básico Apenas o básico Só sabe os raquinhos de básico Sabe tudo básico Golpes básicos Terceiro personagem Dessa lista Ah mas esse é bom demais Esse é bom demais Ben Beckman Mais conhecido como Ben Hype Ben Hype Ele é um cara do Ray E o homem Que caraca Ele é Nossa Esse é bom Esse é bom Porque a primeira coisa Que o Barry gosta de dizer É porque ele Parou O Kizaru Apontou só uma pistola É porque o Kizaru É básico É básico Assim como o Ray Né É nivelou com o Ray Ele é básico É o Ben Beckman Tava com uma arma básica Tava Tava básica O povo Simplesmente Delira também Nessa cena As pessoas Esquecem O Contexto A personalidade Do Kizaru Esquece de tudo Só pra hypar O hype Primeiro de tudo Aquela é A personalidade Do Kizaru Ele é irônico Em 99% Das vezes Que ele tá ali Participando Que ele tá em cena Então ele Opa Opa Ben Beckman Ele se vê Que até a diferença Alan Qual é a diferença Da cena do anime Pro mangá Que no mangá Ele tá muito ali Mais tranquilão No anime Ele parece que Realmente colocou A regalora É a mesma cara Bruno É a mesma cara Bruno Olha eu achei Bem parecido Bruno É a mesma cara Você não pode ser Seja comendo O olho Tá a 2 graus Mais baixa Eles tão Tá fazendo aqui E o segundo ponto Quebrei 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 O Beckman O Beckman Bota a cara dele Olha lá Pelo amor de Deus Ele com sozinho Se eu não me engano Tá tão sozinho No rosto É Parece que eles Não vão desistir Pause Minha interpretação Aqui é a seguinte O Beckman Realmente surpreendeu O almirante Naquele ponto E ele se rendeu Ele não tava debochado Mas na sequência Ele continuou Porque obviamente Ele tá Prestando atenção O Beckman O Beckman Chegou sem ser percebido Depois que ele tá ali Ele tem aqui Tem a fruta Ele pode fazer Tudo que ele pode fazer Pra desviar Por isso ele continuou O ataque E o Beckman Não atirou Por quê? Porque a ordem Era parar a guerra Não continuá-lo Então se ele disparasse Não teria toda A chama que veio Com o Shanks ali De realmente Interromper a guerra Ele falou Ó, vocês querem continuar A gente tá aqui Vamos lutar Quer parar? A gente também não quer Então a interpretação Básica O Beckman Tava frustrado Não porque assim Ai meu Deus O Kizaru é muito forte Eu não consigo pegar ele Tava frustrado Porque assim Ai meu Deus O Kizaru está lutando ainda E a gente não vai conseguir Parar a guerra nesse índio Porque a gente vai ter Ele saindo a mão Com o Kizaru Sim Mas eu ainda concordo Que o primeiro ponto Ele realmente surpreendeu Ele foi uma coisa De surpresa dele Que ele levantou a mão Mas depois que ele já notou Que o Beckman tava ali Ele tem o haki dele Tem a fruta Ele pode sair dali Tranquilamente Ele rola a iniciativa Assim que o Ben Beckman Chegou em primeira instância O Kizaru deu aquela surpresa Ele falou Poxa, os malucos já estão aqui Tá ligado? Parecendo assim do nada Hum, Ben Beckman Era o que ele falou Pô, na moral Tô nem aí pra nada Ele lançou Ele tá usando lá Eu acho que a gente tá muito complexo As coisas são bem mais básicas É mais básicas É mais básicas Mas esse é o react Do melhor vídeo de One Piece Que você já viu Você concorda com todo? Eu acho O Bruno tá certinho Todos são superestimados Não, superestimados Não só superestimados Como são muito básicos Todos Todos são muito básicos O haki é básico A pedagogia é básica E o resto também é básico Sem educação No universo de One Piece Fosse melhor Não estaremos aqui nesse momento Educação avançada Imagina isso Imagina isso Educação tão avançada Quanto o haki do Rave Ah, é básico É básico O haki é básico Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se divertindo Se você gostou Deixa o likezão Até a próxima Valeu por assistirem É nóis